Essa cam... Atenção! Oi, dada! Partida para o quinto páreo! Prova especial, Switch Eternity, que máquina toma a ponta, Rossiveira Soto. Avança por fora, tomou a ponta, livrou meio corpo, um corpo inteiro lá por fora, dinâmica do parque. Tomou a segunda, que máquina corre em terceiro, Nabable, aparece em quarto e come this way. Em quinto, termina a reta oposta, junta a cerca interna, Rossiveira Soto. É ponteiro, um corpo inteiro lá por fora, dinâmica do parque, corre em segundo, Nabable. Passou para terceiro, que máquina se atrasou para quarto e come this way. Em quinto, passam da primeira para a segunda, metade da varante, junta a cerca interna, Rossiveira Soto. É ponteiro, um corpo inteiro balançado, empurrada, dinâmica do parque, corre em segundo, Nabable. Lá por fora, mais próximo em terceiro, que máquina afastada, em quarto e come this way. Em quinto, um torno na curva de chegada e entram pela reta final da prova especial, Switch Eternity. Junta a cerca interna, Rossiveira Soto. É ponteiro, dinâmica do parque, ainda corre em segundo, cá por fora, Nabable. Corre em terceiro, surrada, empurrada, avança, tenta a segunda. E a Rossiveira Soto é ponteira, está brigando. Um corpo inteiro, um dilúcio de vantagem, cá por dentro, vai avançando, dinâmica do parque. Com que máquina, procurando uma passagem, tomou a terceira, tomou a segunda. Avança para fora, dinâmica do parque, tenta a primeira colocação, emparelhadas. Lá por dentro, Rossiveira Soto, dinâmica do parque, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Cruza uma faixa final, primeiro para a dinâmica do parque. Segundo para Rossiveira Soto, depois que máquina come this way. E até a última colocada, Nabable, resultado do quinto páreo, prova especial, Switch Eternity, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava. Anunciamos a vitória para a sete, dinâmica do parque.